Música Olá, eu sou Sávio Moll e estou aqui de novo para apresentar mais um encontro da sexta jornada pedagógica da educação infantil. Essa iniciativa já faz parte do calendário letivo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada pela Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E o tema deste encontro é o pedagógico de tudo e de todos. Educação Infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. E para dar início aos trabalhos, vamos ouvir as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da educação infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa sexta jornada da educação infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês, na educação infantil, fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar. É um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade. É um trabalho que vocês fazem com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da educação infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. Espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme! Agora, vamos ouvir a gerente de educação infantil da SME, Simone Souza, que vai nos contar o que vai ser apresentado no encontro de hoje. Olá! Sejam bem-vindos à sexta jornada pedagógica da educação infantil. O pedagógico de tudo e de todos por todos, com um olhar especial, hoje, para os homens que estão aí, nas nossas creches, EDIs, pré-escolas, nos fazendo rever nossos conceitos, nossos preconceitos e nossas práticas. Como diz Eduardo Galeano, a utopia serve para isso, para que a gente continue sempre caminhando. Como a professora Simone explicou, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos por todos. E quem vai orientar essa conversa é a Ana Paula Tatagiba. Se você ainda não a conhece, vai conhecer agora. Olha só! Ana Paula Tatagiba Barbosa. Doutora em Serviço Social pela PUC do Rio de Janeiro, Ana Paula é também Mestra em Política Social pela Universidade Federal Fluminense. Formada ainda em Pedagogia, ela desenvolve pesquisas vinculadas a temáticas como infância, gênero, educação e serviço social. Para mediar esse encontro, contamos com o professor Aristeu Leite. Fizemos um pequeno resumo da sua vida profissional também. Veja só! Aristeu Gonçalves Leite Filho. Doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de Especialização em Educação Infantil, promovido pela PUC do Rio. E convidamos também um grupo de profissionais da Educação Infantil para participar dessa conversa. Adriana Espíndola, coordenadora pedagógica do Espaço de Desenvolvimento Infantil Luísa Helena. Michele Sabatini, que é diretora da creche municipal Dente de Leite. Gisele Aguiar, que é professora do maternal da creche municipal Nosso Cantinho. Rodrigo Merat, professor do maternal do EDI João Fernandes Filho. E Magno Carneiro, que é professor do maternal da creche municipal Casa de Realengo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bem, e para abrir a fala da professora Ana Paula, vamos exibir um trecho do filme A Creche do Papai, que já foi apresentado no nosso primeiro encontro da jornada. Mas o foco agora é um pouco diferente. Presta atenção. Com licença, olha, somos dois pais dedicados que dirigem uma creche. Ah, eu não sei não. Oi, o Nick está muito animado com o grande dia. É assim que se faz, é assim, não é? Espera, vai deixar o Nick com esses dois caras? Vou, estão encucadas porque são homens. De onde vocês vieram da Idade Média, não são a favor da igualdade entre os sexos, não, é? Peggy, qual é? Claro que somos. Tá bom, então as mulheres não podem fazer o que os homens fazem e os homens o que as mulheres fazem. E você garante que os dois são legais? Claro que sim, garanto que eles dão um ponto. É. Tá, 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 vou tentar. É isso aí, vão se divertir muito. Tá, tá bom. Nos tirou do sufoco. Quer saber? Se pisar na bola, mato você com as próprias mãos. O filme A Creche do Papai, que vocês assistiram, conta a história de dois publicitários que ficam desempregados. Ao mesmo tempo, precisam colocar os filhos em uma creche. Sem dinheiro, resolvem cuidar eles mesmos dos filhos. Muita confusão, tentativas e erros acabam fazendo surgir uma creche cheia de cor, diversão e que atrai outras crianças da vizinhança. Nós também exibimos esse trecho para uma turminha da educação infantil. Vamos ver o que eles acharam? Ei, pega isso aqui e vai sentar. Vai. Olha aí, eu tô com uma ligeira impressão que as crianças estão se multiplicando. O que é que tá vendo? É, tem duas crianças novas. Ah, pô, é... Escuta, a gente vai ter que pôr ordem nessa zona hoje. Precisamos de atividades planejadas. Tá bem? Vamos nessa, pessoal. Todo mundo pra cá, todo mundo pra cá. Vamos lá, vamos brincar, vamos brincar. Vamos tentar isso aqui, gente. Vamos fazer o seguinte, vem cá. Tá na hora de outra brincadeira. Esse jogo é novo, tá legal? Ele se chama O Passe do Bebê. Que tal a gente só correr em círculos? Tá legal? A gente pode fazer isso. Que tal uma brincadeira mais legal? Todo mundo correndo em círculos. Tudo bem, vamos correr em círculos. Todo mundo correndo em círculos. Tony, você vai ver a bola melhor sem a máscara. Eu não sou o Tony, sou o Flash. E então, como vamos fazer isso? Eu faço sozinho. Tem certeza? Tenho. Tudo bem. Então você entra aí e faz tudo direitinho, tá? Tá legal. Qualquer coisa eu tô aqui fora, hein? Tá bom, tá bom. Ei! E aí, Fortão, como é que foi? Eu errei. Como é que é, hein? Errei. Ai, meu Deus. Quais eram os adultos que ficavam tomando conta das crianças? Os pais? Ah, eles eram homens. Eles não eram pais de todo mundo, não. Ele era, lá no filme, ele é pai só de uma criança. As outras crianças são igual a vocês. Eram alunos. Eram crianças que iam pra creche pra brincar. Maravilha, o que que seu pai faz com o seu irmão? O que que ele faz? O que que ele faz? Ele dá água pra ele. Dá água pro seu irmãozinho? E quando seu irmãozinho faz cocô na fralda? A minha mãe troca ele. A sua mãe troca ele? Seu pai troca ele? Não, só a minha mãe. Eu gosto de ficar em casa com a minha mãe. Com a sua mãe e seu papai? Com a minha mãe. É. O homem pode ser o seu titio. O homem pode ser o seu vovô. O vizinho. O vizinho. O vizinho. Pode ser. É uma pessoa que você gosta muito. Muito. Pode ser o seu amigo. Vai desenhar quem? Eu vou desenhar o seu filho também. Ah, eu quero ver só se você vai trocar a fralda do seu filho. Vai? Vou. E eu não quero passar minha vida só esperando para você. E eu não quero você voltar para o dia. Não, não, não. Eu sei, bebê, eu só quero você voltar e eu quero que você permanece. Ah, eu estou passando por essa noite. Bem, é curioso ainda como a educação infantil ainda está associada às mulheres. E aí, professora Ana Paula, como é que entram os homens nessa história? Os homens costumam entrar nesse trabalho de uma forma extremamente subalternizada. Ele é considerado um forasteiro, como se adentrasse um terreno que não é o seu. Nessa entrada, invariavelmente, ele é tratado com muita desconfiança, como se ele fosse inábil, incapaz, desengonçado, como nós podemos ver em vários trechos do filme. Uma questão que eu acho importante colocar é que a entrada do homem nesse campo, ela mexe com medo, mexe com preconceito, mexe com o papel da mulher, porque qual é o papel, qual é a visão que se tem da mulher? É aquela que cuida. E aí o filme coloca isso. coloca os homens no papel contrário, como aqueles que não têm noção nenhuma do cuidar, aquela cena da fralda do banheiro, quer dizer, o pai completamente perdido naquela cena, a criança colocando que é a mãe que troca a fralda do filho na creche com a professora, e você tem esse embate. Quando entra a figura masculina na sala da EI, na sala da creche, opa, peraí, o que esse homem está fazendo aqui? Esse não é o lugar dele. O papel dele, o campo dele é outro aqui, é uma área que pertence à mulher. E você pega esse preconceito, esse estigma, que já vem de séculos. Quer dizer, a mulher, aquela que cuida, e aí eu até retomo a questão da tia, porque tia, irmã da mãe, aquela que cuida também na ausência, aquela que assume aquela questão do tratar bem, e você coloca um homem. E para a gente, por exemplo, o que eu vejo muito, a questão do cuidado é o que mais causa medo nos pais. A primeira pergunta é, mas é um homem que está na sala, ele dá banho? Então, quer dizer, o medo, ele se reflete nisso. É um homem, um espaço que não é para ser, fazendo tarefas que deveriam ser para as mulheres, e, mas se ele dá banho, mas como assim ele dá banho, né? Quer dizer, ele não pode fazer essas tarefas, ele não pode estar naquele espaço? E a gente fica numa situação, como foi posto, vigiado. É interessante, o filme mostra para a gente que a relação do homem com a criança pequena e a nossa vivência, eu acho que nós temos o privilégio hoje de ter três homens aqui, eu trabalhei muito tempo em creche e eles trabalham, A sociedade, além de preconceituosa, ela é extremamente machista. Então, essas funções, esses papéis que um educador da infância exerce, não são admissíveis sequer. Eu diria assim, quando nos anos 70, os pais tiraram as crianças da creche que eu era professor, porque não admitiu que eu desse banho, ele venha, sei lá, quantos anos depois, trazendo a mesma questão. Quer dizer, cuidar de criança pequena é uma função feminina? Quem disse isso? E mais ainda, o filme também mostra que não é natural, que precisa aprender, tanto os homens como as mulheres, senão não existia poeira e cultura. que, aliás, é uma área do conhecimento que deveria ser trabalhado com os professores de educação infantil, que é como cuidar de criança. Deveria ser trabalhado no pré-natal das grávidas, das mães. Porque nós, esse ser humano extremamente social, não conseguiu transmitir de uma geração para outra o que se faz com o bebê quando ele nasce. Vem a cunhada, a vizinha, a sogra, cada um dá o palpite, não é assim? Quem já teve um filho? É cólica, o outro diz, não, não é isso, leva no médico, não, não precisa fazer nada, troca a fralda, faz, e não é nada daquilo, a gente precisa aprender. Eu acho que, trabalhando em educação infantil, uma coisa que mexe é o... Além de ser o homem, tem um preconceito, sim, mas é um processo de conquista, de conquista daquele espaço, de conquista daquela sua identidade. O preconceito, não vejo só da família, não, às vezes é até dentro da escola, é um ser estranho naquele ambiente que era dominado por mulheres e agora entra homem, está entrando homens, né? Então, é um processo, acho que, de conquista, para mostrar que é inato, que o educar e o cuidar estão juntos, é esse binômio que... É coisa de mulher. Não é coisa só de mulher, é coisa de homem também, sabe? É se reafirmar com o professor homem, é um trabalho diário do nosso cotidiano, né? Como o próprio professor Esteu falou, que a questão de, ah, só a mulher que sabe. Eu tenho uma experiência, que eu trabalhei com um agente de educação infantil homem, ele que me ensinou a trocar fralda, e não eu que ensinei ele a trocar fralda. A gente brincava, a gente ria, que enquanto ele estava na terceira, quarta fralda, eu estava na primeira fralda ainda, e ele trocava em pé a criança, e todo aquele cuidado que eu, enquanto mulher, não tinha, para ver que é exatamente a questão do preconceito que se tem. E o preconceito, ele está inserido na sociedade e em diversas outras situações. Também existem muitas profissões tipicamente masculinas, e que quando a mulher, ela se insere ali, né, por vocação, por querer estar naquele espaço, ela também é encarada de uma forma, opa, peraí, esse não é o seu espaço. Então, eu acredito que para todas essas situações, e aqui mais especificamente em relação ao homem na educação infantil, nós temos que mexer nesse assunto, né? A forma de modificar a sociedade, e que não vai ser da noite para o dia. Olha aí, o professor Aristeu, trazendo uma experiência de 30 anos atrás que ele viveu, e que o Magno hoje já viveu também, né? Ou seja, o que mudou nesses 30 anos para cá? Então, precisamos hoje assumir os nossos papéis de educadores e falar sobre isso dentro dos nossos espaços, com os nossos educadores, a direção com os educadores, tanto as mulheres quanto os homens, trazer os pais para essa discussão, observar a relação da criança com esses educadores, né? Lá na creche, o Davi, que é um agente de educação infantil, ele tem um código com as crianças, que ele ali conversando o tempo inteiro, sem alterar o tom de voz, as crianças embarcam na brincadeira dele, e estão lá envolvidas em torno dele, e às vezes você passa, você pensa, não tem ninguém nessa sala, quando você entra na sala, ele está ali tão entretido com elas, e elas com ele, que você vê assim, caramba, olha aí, quando a pessoa faz o que gosta, né? Da mesma forma o Kleber também, com o violão embaixo da árvore, e as crianças todas cantando ao redor dele, né? Então a questão não é o gênero que vai se tornar um empecilho, mas existe o preconceito? Existe muito forte, então temos que falar sobre isso, não tem jeito. É uma quebra de paradigma muito grande, né? Eu acho ótimo essa entrada do homem, no sentido de que também coloque em xeque essa possível maternidade, né? Eu não sou mãe, né? E as próprias famílias acabam esperando de nós mulheres essa maternidade, né? Então eu acho que é interessante também, porque coloca em xeque o nosso papel, né? Quanto educador, não só masculino, não só feminino, mas coloca em xeque o fato da gente ser, de fato um profissional independente do gênero. Então é uma quebra de paradigma muito grande, 30 anos não deram conta, né? Que a gente ouviu o relato dos outros. Eu acho que umas 30 também não vão dar conta de tratar dessa questão, mas eu acho fundamental a gente trazer essa discussão, né? Pra gente repensar, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou mãe, eu sou uma profissional, né? Eu sou uma profissional, né? E quero mostrar o meu trabalho. Eu não quero ser mãe. Não tô desmerecendo o cuidar, mas o cuidar não tá só associado a maternidade, como o próprio filme traz pra nós, né? Mas tem uma questão boa pra gente refletir a partir do filme, que é o espaço doméstico e o espaço não doméstico, vamos chamar assim. A creche, a pré-escola, é um espaço não doméstico. E muitas vezes, como você tá falando, a gente traz os valores, os paradigmas, por exemplo, da maternidade, que é de quem trabalha com seus filhos, não é quem trabalha com o coletivo. Uma coisa é você ter dez filhos e criar toda uma dinâmica de mãe com esses filhos. Outra coisa é você ter dez crianças numa creche. O espaço da creche é nosso. A casa é sua, é o meu quarto. Sai do espaço privado pro espaço público. E a gente, durante décadas, eu diria séculos, entendeu que a melhor pessoa pra cuidar de uma criança é a mãe. E ainda é, mas não é exclusivamente a mãe. Então, entender o bebê como um sujeito, como um ator social, permite a gente começar a pensar em outros adultos interagindo com esse bebê. Então, criança pequena não é coisa só de mulher, é coisa de homem também. E essas fronteiras... Nós, pais, também podemos e devemos dar banho, cuidar dos nossos filhos. Deveríamos, pelo menos. Mas, muitas vezes, a escola, na sua própria prática do cotidiano, reforça isso pra criança. Quando a turma tá lá, a criança fazendo bagunça, ah, vou te colocar na sala do Rodrigo. Por que tem que ser na sala do Rodrigo? Porque ele é o homem? Porque ele tem pulso? É o que vai disciplinar. Algumas vezes, eu fiquei muito mexido com essas situações e quando a professora pensava que eu ia dar uma bronca na criança, ao contrário, eu acolhia aquela criança, sentava, conversava. Porque eu acho assim, é quebrar um pouco essas atitudes, é mostrar assim, porque eu sou homem, que eu tenho que ser durão, tenho que ter aquela postura de muito soberano e vou ser um brigão com a criança. Não, eu tenho que ter afeto, tenho que ter carinho, eu vou cuidar, sim. Não, Rodrigo, pegando a sua fala, a creche é um espaço que a gente forma valores. A gente está construindo ali, está trabalhando com pessoas que serão adultos amanhã. E o que a gente está mostrando? Quando você trabalha com essa questão de gênero de forma igual ali dentro, você está mostrando para aquela criança que mulheres, homens, eles têm os seus papéis, eles podem fazer as mesmas coisas, eles podem cuidar. Quando você fragmenta isso ali dentro, você reforça essa ideia que o papel de homem é isso, papel de mulher é aquilo. E é aquela, não fugindo, mas é igual o brinquedo. Não, isso é de menina, isso é de menino. E aí você reforça, você constrói esse preconceito para que daqui a 10 anos aquela criança reforce aquilo. De novo, quando tiver um filho numa creche que tem um professor homem. Então, o que nós temos que fazer hoje é trabalhar esses valores. E esses valores, eles são trabalhados primeiro na gente, funcionário, servidor, diretor, agente, professor, e a criança, ela observa isso na nossa postura. E aí é como você colocou, se você coloca a figura masculina como aquele que castiga, como aquele, que se eu fizer bagunça, eu vou para a sala do tio Magno ou do tio Rodrigo, do professor Magno. Então, ela já está vendo aquela figura punitiva do pai, que é a mesma escola, quando o seu pai chegar, ele vai ter uma conversa contigo. Essa que reflete, né? Exatamente. Essa questão da mãe, do pai, se reflete nesses posicionamentos da escola. É como que a creche tem os valores da sociedade dentro dela. E eu acho que isso tem a ver com uma reflexão que a gente deve fazer, que é o cuidar e educar. Porque cuidar é a tarefa da mãe. Educar, polir, vigiar, controlar, é tarefa de macho. É de homem. Porque lá no ensino médio a mãe não vai. Agora, seu filho deu problema. A própria mãe pede para o pai resolver o problema no ensino médio. O próprio filho não. Mas na creche o pai diz, não, isso é coisa de mulher, você vai resolver. Seu bebê está chorando muito. É como se fosse, depois de uma idade, a responsabilidade é uma ruptura com gênero. Daqui para frente é coisa de homem. Daqui para trás... A gente olha muito isso no acolhimento, quando acontece o acolhimento no começo do ano. Na maioria das vezes, são as mães que acompanham as crianças. Porque isso é tarefa de mãe. A obra nos permite refletir principalmente da necessidade de mudar. A primeira cena é um menino com ursinho de pelúcia, que demonstra o quanto essas dicotomias em que se coloca a mulher do lado do afeto, do lado da emoção, e o homem do lado daquele comportamento viril, hostil, merece ser embaralhado. Os exemplos que vocês comentam me trazem à mente a questão das fronteiras. O que é a fronteira? O que você ameaça quando passa para o lado de lá? E me parece que é isso que está em jogo quando a gente tem a resistência nesse campo. O que vai acontecer quando a gente permitir que as fronteiras se embaralhem e que homens e mulheres possam conhecer ambos os universos? E quando o professor Aristeu coloca desde muito cedo foi assim, e a historiografia demonstra. Agora, a gente para para pensar desde quando é assim? Eu não sei se vocês reparam na prática de vocês, mas o que a gente escuta muito é que sempre foi assim. É natural que seja assim. Entre os bichos é assim. Existem machos e fêmeas. e nesse trabalho que vocês percebem no dia a dia e que no meio acadêmico também ele é muito candente ainda para debate, a gente perde a perspectiva de que uma mulher não é uma fêmea e que um homem não é um macho. Há diferenças que transformam o homem e a mulher em seres sociais e que colocam a necessidade de vivências nessas duas searas. Então, não é à toa que a imagem do masculino ela se faz em cima da paternidade e da relação com o trabalho. Em várias passagens do filme o Ed Murphy um brilhantismo coloca eu vou fazer isso com caráter provisório é só ter eu escapar da falência. Em um dos diálogos com o menino ele fala o papai tinha um emprego de verdade eu era o manda-chuva eu tinha pessoas que faziam as coisas para mim. Isso acontece até hoje quando você o estudante opta por escolher pedagogia e fala assim e assume aquele posicionamento eu vou trabalhar com educação infantil os colegas de universidade a família perguntam vai passar fome você é maluco você é uma profissão de mulher você tipo assim esse valor da sociedade essa cultura fica muito impregnado e muitas vezes muitos educadores assim não aconteceu no nosso caso que a gente rompemos essa barreira essa fronteira mas muitos educadores brilhantes podem ter desistido no meio desse caminho sabe e é uma coisa que eu fico pensando hoje me pergunto você é professor você sou professor e de educação infantil é o que eu gosto tem uma situação do filme muito interessante que ela vai sair com o carro dele porque ela assume o trabalho e o carro dele é utilitário e o carro dele é um carro esportivo gente meu sonho de consumo de coração ter aquele carro esportivo nunca quereria ter um utilitário e o que acontece ele dá uma série de recomendações para ela para ela utilizar o carro como se ela precisasse de recomendações para olha vou te ensinar como é que funciona esse automóvel porque você sabe fazer isso aqui eu sei fazer isso aqui aquilo que a Ana Paula falou muito bem essa coisa da dicotomia dos papéis muito definidos adoraria ter um um carro esportivo também e eu acho que muitas vezes essa analogia para a nossa realidade é antes nós mulheres éramos as donas dos carros esportivos na área de educação na educação infantil e agora os homens vieram levantar o dedo opa eu também quero esse eu não quero mais utilitário eu quero participar desse processo tanto quanto você eu acho que isso traz uma discussão muito rica na nossa rotina que é sim de fato naturalizada e eu acho que esse tema foi muito oportunamente escolhido para a gente também refletir isso no cotidiano de que maneira a gente pode rever o nosso papel quanto mulher e quanto educadora no carro esportivo eu fiquei com uma questão escutando vocês falando sobre isso e o tema que o filme traz agora na unidade de vocês já teve alguma situação trazida por um pai ou por uma mãe no caso de vocês que estão lá atuando e o que que a escola o que que a unidade a creche faz para contornar isso ou para trazer a sociedade falar um pouco desses mecanismos possíveis para a gente já atuar nessa alteração sempre tem sempre tem essas questões né e assim o que a gente faz lá na creche é conversar abertamente acolher esse responsável falar do trabalho que é feito ali se a dúvida dele é em relação àquele profissional seja homem ou mulher que às vezes também surge alguma questão nós vamos conversar e abrir as portas da creche olha você quer passar um dia aqui quer conhecer melhor o nosso trabalho fique à vontade porque se existe um estranhamento por parte do responsável e o filho dele está ali com a gente o dia todo é preciso que isso seja esclarecido né e nós não vemos outra forma que não é muitas vezes fazemos o convite e o responsável nem vai mas já fica mais à vontade por saber assim poxa eu posso confiar eu estou sendo acolhido se está me convidando é porque nada de errado acontece e quando o Rodrigo trouxe a questão punitiva né de ah vai ficar na sala do tio Rodrigo né primeiro que ninguém tem que assumir esse papel punitivo mas a questão do posicionamento do seu posicionamento né quando se você se permite ser esse papel punitivo amanhã ele pode ser o aluno que está na sua sala e aí ele vai ter um bloqueio com você e aí quando a mãe perguntar mas por que que você não quer mais ir para a creche você ano passado gostava tanto de ir para a creche ah porque eu não quero ficar com o tio Rodrigo por quê porque o tio Rodrigo era onde ele ficava é a figura é a figura punitiva e aí na cabeça da mãe já o que que está acontecendo né ainda vai falar ainda depois vai na escola mas aquele professor aquele homem é fez isso e aquilo é eu acho muito interessante quando você diz esse posicionamento você como diretor eu já passei por ADIs que não tinha esse posicionamento e é muito comum não ter mas que tolinham a ação do educador tipo você não leva no banheiro você está em roda você não pode sentar com criança no seu colo porque às vezes você está sentado na roda que ela senta no seu colo eu acho que está surgindo um tema aqui muito interessante que é a transparência na relação com os pais perfeito quando na sua função de direção se diz a gente abre a creche abrir a creche é fundamental sabe por quê? as pessoas que colocam seus filhos numa creche elas colocam o que ela tem de mais precioso na vida que o seu filho e aí você não deixa ela ver o que acontece lá dentro a creche tem que ser de porta aberta ninguém bota o seu bebê no berço que você não deixa ver não é igual o CTI porque ninguém vai para o CTI antes visitar onde você vai ficar mas o berçário tem que ser aberto ah mas tem que botar pantufa bota tem que botar lua bota veste ela toda desinfeta a mãe e vai lá no berçário porque senão ela fica sempre desconfiando o que que esse professor está fazendo com o meu filho o imaginário por que eu não posso entrar e por que que eu não posso vê-lo trabalhando quando ela diz em Tiago convida vem passar um dia com ele você vai ver ele dando o banho ele indo ao banheiro ele voltando né eu já passei por situações de preconceito mas hoje na DEI que eu trabalho a diretora fez igual a você acho que ela assumiu aquele pensamento que um educador um bom educador é independente do sexo e as vezes as situações se tiveram situações nem chegaram a mim porque eu acho que elas resolveram com uma tranquilidade com uma transparência que o meu fazer pedagógico dentro de sala de aula não alterou em nada eu levo a criança ao banheiro eu tenho um ótimo diálogo com os pais um ótimo diálogo com a direção mas assim tem escolas então Rodrigo a questão do homem na creche não é uma questão só dos homens é uma questão da equipe e aí eu coloco a questão é a seguinte quando se fala a equipe é preciso que aquela equipe assuma esse servidor como servidor porque o que acontece é se a mãe questiona o banho resolve-se o problema ele não dá banho e você sobrecarrega a colega que trabalha com você porque ela vai dar banho todo mundo sozinha se a mãe não gosta que o professor faça determinada coisa que a criança vem e sente no colo porque eles vêm você está sentado eles agarram na perna eles sentam no colo eles se penduram no pescoço não professor só não coloque ninguém no colo então em muitos casos essa ação ela é resolvida entre aspas dessa forma não da forma como vocês colocaram que é assumindo aquela pessoa como servidor que tem as suas funções ali dentro que se tiver que dar banho vai dar banho sim mãe se você quiser ver esse banho venha ver este banho se quiser vir aqui assistir venha assistir eu por exemplo tive uma criança que a mãe na primeira semana de aula queria tirar ela só decidiu manter a criança depois da festa de quatro anos que foi na sala em que o pai foi e assistiu toda a interação da criança com os outros comigo e aí chegou em casa e falou não ele vai ficar lá então quer dizer precisou esse pai estar presente uma tarde ali essa figura mais fraculina que tem que dar o voto de confiança e aí a criança ficou mas porque precisou o que? ele ver o que acontecia ele perceber essa interação ele perceber aquele movimento que existe em sala de aula só que muitos se negam isso nos remete também a necessidade da educação infantil chamar o pai não só a mãe para dialogar não é reunião de mães é reunião de pai e mãe e é frutífero quando o Magno faz diferença essa ocorrência porque tal qual acontece no filme a educação infantil via de regra ela só é pensada quando não tem a figura masculina feminina para cumprir esse papel no filme a gente vê quando a mãe diz depois do parto eu nunca mais trabalhei então ela quer retornar ao mercado de trabalho e pensa nas alternativas e é importante me parece perceber também que a circularidade dessa discussão tem que trazer o ser masculino para o centro do debate porque nas andanças nas creches uma questão que eu tive que me deparar foi ter que dialogar com algumas profissionais das coordenadorias regionais de educação que me indagavam do que eu achava sobre o erro que ocorreu no edital e eu estarrecida perguntava que erro porque o prefeito não botou que no edital para ser agente ou cidade de creche era só para a mulher eu falei mas ele não pode colocar porque a gente hoje vive num estado democrático de direito são direitos que concretizam o conceito moderno de cidadania você não pode fazer nenhum tipo de discriminação então essa explicação formal ela garante uma entrada mas ela não consolida o efetivo direito de estar ali se não vier acompanhada como a colega a Michelle falou de uma ação efetiva da instituição para dicotomizar tirar essa dicotomia e não tratar como uma questão sexual na academia tem um conceito que há anos foi cunhado que é para substituir a ideia de que o que nos diferencia é a genitália que é a substituição da ideia de sexo pela ideia de gênero e a ideia de gênero nos faz refletir sobre as relações sociais que a gente desenvolve no dia a dia ainda que tenhamos essa diferença é um debate que traz muita dicotomia do masculino e do feminino mas me parece que uma reflexão que a gente deve adensar é o quanto ela também nos remete à questão da sexualidade porque os seres humanos enquanto portadores de identidade de gênero eles não são só homens e mulheres eles têm outras formas de se identificar e me parece que esse ideal heteronormativo que dicotomiza o homem e a mulher como os únicos potenciais geradores da família nuclear que a nossa sociedade valoriza é que vão fazer com que a sociedade prossiga numa harmonia de uma forma segura de uma forma tranquila em paz sem conflitos quando ela coloca a criança na creche é como se ela dissesse para a Gisele como você bem colocou olha você poderia ser mãe como eu então cuida do meu tesouro cuida do que eu tenho mais valioso e discutir isso na instituição de educação infantil também abala os alicerces familiares à medida em que toda a família o Aristôr falou da transparência é convidada a pensar como nós organizamos essas relações no âmbito familiar então são mundos o público e o privado o feminino e o masculino se entrelaçam para fazer a gente lidar com as incertezas provocar um olhar novo é trazer essa possibilidade eu acho que o que vem a ser eu acho que é o que causa a estranheza sair da zona de conforto eu acho que a provocação que traz o filme que traz as tomadas que foi inclusive lá na creche em que eu trabalho o rosto de encantamento das crianças é ter também esse sentimento esse sentimento de que o novo pode ser muito melhor do que a gente tem e às vezes para as crianças ser homem ou ser mulher ser educador não faz diferença nenhuma eu passei o filme para eles e depois que eu passei um texto do filme eles olharam para mim eles têm um professor homem igual a gente assim é isso é normal gente o papo está excelente mas o nosso tempo infelizmente acabou eu só para registrar meu filho faz 16 anos e eu troquei fralda melhor que a minha mulher bem deixa eu para finalizar vou ficar aqui do ladinho de vocês porque infelizmente o nosso encontro da sexta jornada pedagógica da educação infantil está terminando muito obrigado professora Ana Paula professor Aristeu e professores e professoras que estão aqui com a gente muito obrigado por essa troca essa participação de vocês foi muito rica essa contribuição esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa aí onde estão nos assistindo discutir e valorizar todos os profissionais que atuam na primeira infância beneficia a todos pais filhos escola e a nossa sociedade como um todo até o próximo encontro tchau 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 tchau